Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro, é com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês voltas de muita paz, que vocês estejam bem. E hoje, amigos, é uma alegria imensa receber aqui no nosso programa, direto de Teresópolis, o nosso querido amigo Mauro Pumar. Seja muito bem-vindo, Mauro! Eu que agradeço muito o convite, mais uma vez, é sempre um prazer estar na nossa Rádio da Fraternidade, e particularmente no programa Educar para Crescer. Então, muito boa tarde para os nossos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do nosso programa. É sempre uma alegria enorme conversar com você, porque toda vez que a gente conversa com você, além da gente conversar sobre as coisas que estão acontecendo em Teresópolis, a gente também acaba sempre falando de Jesus, né? E é sempre um aprendizado com você, você sempre nos traz reflexões tão profundas. Então, para a gente é um presente, viu? Contar com você aqui no nosso programa. E, amigos, hoje nós vamos conversar sobre a 47ª Semana Espírita de Teresópolis. O Mauro é o presidente da Casa de Cultura Espírita de Olinda Morim, e vai conversar com a gente, contando tudo o que vai acontecer na semana que se segue agora, né? Já dia 7 a 13 de outubro, em Teresópolis. Mauro, então fala para a gente o tema central, como é que vai ser essa Semana Espírita? Bom, o nosso tema central, né, ele é ciência e religião não se misturam. Então, essa é uma estratégia de nossa, né, de criar um tema que possa chamar a atenção, atrair pessoas que não são pessoas espíritas, mas também as pessoas que são simpatizantes, assim, do espiritismo. Essa é a intenção, né, Sheila, assim, o que a gente tem feito, né, nessas Semanas Espíritas, né? A gente, esse é um evento do 13º seu, né, portanto, é um evento do movimento espírita, é um evento unindo, então, as casas, né? E a gente tenta, nesses eventos, assim, tentar fazer, inclusive, fora das casas espíritas. Então, essa é a primeira estratégia nossa, como é que a gente traz as pessoas para um ambiente mais neutro, né? Porque, às vezes, né, quem já nasceu no berço espírita, acho que não sabe o que a gente está falando, né, Sheila? Mas quem já nasceu no berço espírita, vê, assim, essa dificuldade, essa resistência cultural que as pessoas têm, muitas vezes, de entrar num centro espírita. E a Semana Espírita desempenha esse papel, assim, fundamental, porque a hora que você anuncia para um público, né, não espírita, ele se sente mais à vontade de adentrar no nosso caso. E, nesse ano, a gente está tendo a felicidade de fazer o evento na Casa de Portugal. Então, a gente conseguiu esse espaço na Casa de Portugal. E ele, por ser um espaço neutro, fica bem mais fácil para os simpatizantes. Ah, eu quero ver. Ah, eu quero ver o que é essa questão ali nossa, ali, de religião e ciência. Será que elas podem significar a mesma coisa? Já que o que a gente observa nas religiões tradicionais, né, Sheila? A pessoa trabalha a ciência como se fosse uma coisa completamente desconectada da religião, já que a religião é transformada, né, nessas religiões tradicionais, como algo supra-racional. Ou seja, ele está fora do meu processo de razão, portanto, está fora da ciência. E, para nós, espíritas, né, estamos falando da mesma coisa, né, que Kardec coloca ali no tripse aspecto, né, nosso, né, filosófico, religioso e científico, como sendo todo o bojo, né, da nossa doutrina espírita. Então, essa é a ideia do tema central. Primeira parte, é isso que eu queria dizer. O tema central, chamativo, provocativo, onde as pessoas vão refletir em torno de vários temas, que são os temas da Semana Espírita, né. Nós vamos discursar sobre vários temas, vamos aprofundar em vários temas, mas tudo em torno dessa questão de que é possível você unir ciência e religião. e essa é a proposta nossa de Cheida. Muito interessante. Eu acho que também é uma forma de atrair os jovens, né, porque a gente vê muitos jovens voltados para a área da ciência e aí eles vão se afastando da religião. Muitos dizem agnósticos, porque dizem que não sabem se existe religião ou não, não aqueles que já estão acostumados com o movimento espírita, né, já fazem o grupo jovem, já estão participando da casa espírita, mas tem outros que mesmo família espírita acabam perdendo a fé em alguma forma ali, se desconecta por causa da ciência. Então, eu acho que é um tema instigante, atual, e que realmente a gente pode unir sim, né. Uma complementa a outra, uma ajuda a outra. E eu acho que esses temas que vocês vão esmiuçar, vão explicar bem cada um. Então, por exemplo, a Darcy, aí você vai falando para a gente os temas, né, que ela pergunta, médios de cura, quem são? Dá para falar isso, tanto do ponto de vista religioso, quanto do ponto de vista da ciência, né? Falar de cura? É. A Darcy, né, nossa querida Darcy Neves, vai abrir a nossa semana espírita, né, e esse é o primeiro tema, né, que é exatamente sobre os médios de cura. Então, ele tem duas conotações, né, como você bem colocou, Sheila. Uma delas é exatamente essa visão para o não espírita, para a pessoa, muito ligada à ciência, né, ela olha para isso e fala assim, puxa, eu quero entender o que é esse negócio de mediunidade de cura, que dom é esse, se uma pessoa pode tocar na outra e ser curada, ou não, então, essa é uma curiosidade, né, que as pessoas trazem, já que eu diria que é mais curiosidade do que as pessoas acharem que isso não é possível. É difícil hoje encontrar alguém realmente descrente do processo de cura, né, e aí eu observo que esse é um tema onde ela vai encontrar essas respostas. E a outra é a própria questão dentro do movimento espírita, Sheila, porque muitas vezes, né, você fala em passe, né, esse é um dos temas também, né, você fala em passe para curar e as pessoas ficam assim, não, mas peraí, é um médium de cura que tem lá dentro, é um passista? Ah, então esse não é o médium de cura, então quem é esse passista? Então, essa conexão explicando esse processo, né, dos fluidos, né, magnéticos, dos fluidos espirituais, essa conexão, ela ajuda muito no entendimento de como se dá esse processo de cura. Então, ele tem ainda essa dualidade que você conversou, Sheila, que é explicar para as pessoas muito ligadas à ciência, né, e ao mesmo tempo também explicar para os espíritas, né, de como é que se dá esse processo, o que é magnético, né, o que é do médium, o que é anímico, portanto, e o que é da mediunidade, efetivamente, que ele é um veículo da espiritualidade. E só para eu também comentar ali, né, Sheila, você já levantou uma bola fundamental para nós todos, né, que é essa questão da juventude, né, então, assim, a gente fica muito sensível a essa questão, né, de como é que a gente traz a juventude dentro de um momento completamente diferente do que a gente vivia alguns anos atrás. Não é que, às vezes, as pessoas ficam, não, então a doutrina espírita está defasada, desatualizada. Não é verdade, isso nunca será verdade. A doutrina sempre estará atual. A questão é a sociedade mudou. Então, a forma, né, da gente chegar nas pessoas deve ter que se adaptar também. Já não é aquela forma, antigamente, né, de colocar as pessoas sentadas na cadeira, ainda mais o jovem sentado na cadeira, ouvir palestra o dia inteiro, o jovem não senta na cadeira, não vai ouvir palestra de jeito nenhum. Então, você insiste muitas vezes no modelo, tem que fazer a pergunta fundamental, que é o que o jovem quer. O que ele quer? Então, é a ciência que o atrai. Então, vamos começar por aí, vamos abrir essa porta para eles, não é, Fez? É isso mesmo, porque você traz a criança, ela participa do evangelho no lar, ela faz a evangelização infantil, mas você não garante, dependendo do Espírito, está ali, claro, dependendo daquela alma reencarnante, que ela vai dar continuidade. Só ela vai saber. Por mais que, às vezes, a gente motive, por mais que você esteja conversando sobre a doutrina espírita em casa, conversando sobre os vários aspectos, até mesmo da fé, mas quando ela chega ali nos 14 anos, 13, e que ela começa a se deparar com o mundo da ciência, muitos deles começam a questionar a fé. E aí, quando começa a questionar a fé, se você não tem embasamento, a gente pode perder realmente esses jovens. Então, são duas... E outra coisa também, o próprio colégio, a própria escola. Um colega, ele motiva o outro, então vem muita piada, hoje em dia tem muita brincadeira, tem a internet aí, que é um perigo, não é, Mauro? Tanto ela é usada para o bem, como ela também é usada para desvirtuar do caminho. Então, a gente usar esse tema especificamente da ciência, eu acho fantástico, porque a gente tem tantas provas, né? Nossa, se a gente começar, então, a pensar nas experiências de quase morte, o que tem de trabalho científico narrando as questões de ciências de quase morte. Eu tenho uma irmã mesmo, que é médica, e ela falou, Sheila, eu já vi exames, eu já vi exames, da pessoa que estava lá com problema, ela não fez nenhuma cirurgia, o negócio sumiu. E eu perguntar, a senhora fez cirurgia espiritual? Ela me pergunta, aí a pessoa falou assim, fez sim, como é que a senhora sabe, porque o seu exame está ótimo, subiu tudo. Então, a gente poder trazer esses casos para os jovens, e não só para os jovens, só para completar, até mesmo para os espíritas, principalmente, porque a gente precisa ter um entendimento de como é que as coisas funcionam, para a gente não cair no misticismo, na fala. Não, e é só complementar o que você disse, até eu tenho um amigo que foi um movimento até o contrário desse, ele fez uma cirurgia espiritual, retirou um tumor na garganta, e quando ele voltou no médico, o tumor não estava mais lá, e o médico não acreditava que ele não tivesse ido ao outro médico, era pior do que isso. Ele disse, não, eu sei, você já deve ter ido lá tirar, agora você está vindo aqui para mim, por que você voltou para mim? Ele falou, não, só você que é meu médico, fiz a cirurgia espiritual, se um dia espiritual vai arrancar o tumor da tua garganta e tal. Então, é interessante, e quando você se submete nessas discussões, as provas, sem os preconceitos, o que nos afasta são os preconceitos. Você tem um preconceito, então você acha que aquilo não é válido porque você tem um preconceito, mas quando você quebra esse preconceito e você busca a informação, a informação ela é fantástica, ela não há como negar todos os processos que a gente tem hoje, tantos processos de cura, cirurgia espiritual, é um dos temas também. Um dos temas, é o Henrique. É, o Henrique vai falar sobre cirurgia espiritual. Então, quando você começa a ver as provas e quanto isso impacta nas pessoas do dia a dia, todo mundo conhece alguém que fez algum tipo de cirurgia. Todo mundo conhece. Então, assim, é muito difícil. Eu mesma sou uma, eu fiz cirurgia de útero, eu tive câncer de útero. Assim, foi o que me salvou de um problema maior, porque quando eu descobri que tinha câncer, tem muitos anos isso, eu estava tentando engravidar e eu já estava com cinco nódulos no pulmão e era um câncer raro e que espalhava muito e a outra moça também do Inca, eu fiz no Inca, ela desencarnou, ela era bem mais nova do que eu na época. Então, o que me salvou foi o que me salvou. Eu fui espiritual, sabe? Tenho certeza que foi o que conseguiu encaminhar todo o processo da quimioterapia e eu não sentia nada, eu saía do Inca, eu ficava a noite inteira lá com aquela bomba infusora lá de quimioterapia, era a noite toda recebendo quimioterapia. Aí eu saía, às vezes eu ia passar no shopping, eu quase não sentia enjoo, foi uma coisa impressionante o que aconteceu comigo. Então, eu sei que teve ajuda espiritual e a fé também, né? Então, se a gente une, que aí vem o tema, né? Ciência com religião, porque se você... A religião é o quê? A fé. É a gente acreditar. Então, eu mesmo sou um caso que eu tenho isso comigo. Não, a gente não dá para negar que as coisas acontecem com a gente, né? Mas assim, também aproveitando, né? nesse espaço aí que você sempre abre para a gente, eu tive a oportunidade de morar no Japão, né? Uma vez, a gente conversou até sobre isso, né? E o Japão é muito interessante, né? Porque ele está, obviamente, no Oriente. Então, as pessoas, né? Sua maioria ali são sintoístas, são budistas. Então, elas estão, 99% sintoístas ou budistas. Então, eles são reencarnacionistas. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando você fala sobre alguns temas, aborda alguns temas científicos, prova da reencarnação, né? Que você trabalha alguns princípios básicos, né? Do espiritismo e aspectos básicos. Nós estamos imersos dentro de uma sociedade ocidental onde as pessoas têm muitos preconceitos em relação ao tema. Mas quando você vai para o Oriente, aí estão falando outra metade do mundo, você vai para o Oriente, é o contrário. Você não acreditar em reencarnação, não acreditar na influência espiritual, não acreditar nisso, causa espécie para as pessoas. É, aí que causa estranheza, né? Causa estranheza, a pessoa fica assim, que esse cara, que esse cara não conhece. Então, é engraçado isso, né? É cultural também, né? É cultural. E esse é o futuro nosso, o mundo de regeneração, esse é o futuro. É a gente estar num ambiente onde todos têm a crença comum, enquanto que a gente hoje se encontra num ambiente onde muitos não têm essa crença comum. Então, as coisas surgem como uma necessidade tua de provar. Provar o quê? São coisas da ciência, é de domínio público, não precisa provar nada. As pessoas vão, vão naturalmente adentrar esse mundo, né? Então, é interessante como é que você às vezes muda de localidade. É interessante, né? E a cultura é uma cultura completamente diferente, que é o que eu acho que vai ser o túnel do tempo quando a gente adentrar esse mundo de regeneração, onde todos vão achar todos esses temas que a gente está conversando, vão acabar as semanas espíritas, porque todos esses temas que a gente está conversando, eles serão de domínio público. não atrairão as pessoas, porque as pessoas têm isso como o sol vai nascer amanhã. Ok, o sol vai nascer amanhã, isso não é discussão que o sol vai ou não vai nascer amanhã. E esses temas todos, eles vão ser objetos aí dessa discussão na sociedade e vão se transformar em valores para a sociedade, o que a gente acredita. A gente tem abordado muitos sistemas aqui na rádio e aqui no programa Educar para Crescer também, porque todos esses temas, eles não levam à questão da reencarnação e da imortalidade da alma. A partir do momento que a gente sabe, não acreditar, porque acreditar posso acreditar hoje e deixar de acreditar amanhã, mas saber compreender, internalizar mesmo no coração de que a alma é imortal, e se isso pudesse tornar realmente uma ideia comum, como que a gente iria diminuir os casos de suicídio. Porque tanto caso, o suicídio, ele perde a função, ele perde a noção, por que que eu vou me suicidar se eu sei que eu vou ter que encarar aquilo e eu vou ter que renascer num corpo ou qual eu estou destruindo meu pé de espírito. Então, são abordagens como se fosse assim, gotas que a gente vai colocando no copo, sabe, sementes, em que lá na frente você vai colocando na alma das pessoas de que nós somos espíritos imortais. Então, eu acho que esse, se você está agradecendo quem agradece sou eu, né, porque todas as vezes que a gente tem esses temas, eu acho assim de uma importância, sabe, que a gente tem que tratar com o devido respeito, com o devido cuidado e o que a gente puder fazer para disseminar a ideia e compartilhar esses pensamentos, essas reflexões, elas são importantíssimas, irmão, sabe? Essa visão imortalista da vida, isso é fantástico, isso modifica todo, a nossa forma de ver a vida, eu sempre acho que as coisas que mudam a minha vida, aproveitando esse nosso papo ali com os nossos ouvintes, eles estão em duas questões fundamentais, que é Deus tudo pode e Deus é infinitamente justo, a hora que você acreditar, aquilo que você falou, não é uma questão de crença, a hora que você souber, a hora que você efetivamente tiver internalizado, internalizado, esses dois conceitos, Deus, tudo pode e Deus é infinitamente justo, tudo, a sua vida se modifica, porque se as coisas acontecem contigo, Deus permitiu, porque Deus tudo pode, e se Deus é infinitamente justo, então é porque aquilo é justo para você, esse é o programa, educar para crescer, a hora que você vai se educando, você vai crescer, então você precisa do processo educacional, então você começa a transformar todas as dificuldades da vida em um processo educacional na sua vida, então essa compreensão de que Deus é onipotente e que Deus é infinitamente justo, esses dois atributos da divindade modificam todo o resto, ele te faz enxergar completamente diferente a vida, e é a questão da imortalidade da alma, o outro princípio básico nosso, da imortalidade da alma, ela faz você ter que viver como um ser imortalista, então você não vive mais a encarnação, você está encarnado, você não é encarnado, você está encarnado, então a hora que você tem essa visão imortalista, você tem sempre a chance de recomeçar, às vezes você conversa com pessoas com mais idade, chega a pessoa e fala assim, não, se fosse antes agora não dá mais para recomeçar, essa não é a visão imortalista não é a visão espírita, você olha assim, sempre é tempo de recomeçar, então você está sempre estudando, você está sempre aumentando, lendo mais, conhecendo mais, indo a mais semanas espíritas, que é uma outra forma de você ver visões diferentes, essa é uma outra coisa, voltando ali nesse tema que a gente começou assim, Sheila, a gente sempre traz expositores de fora para que eles tragam outras visões para a cidade e nós vamos sempre um na casa do outro fazer palestras e tal, mas fica aquele conceito sempre das coisas que você conhece e a gente tem a necessidade de abrir isso também para outros conceitos, para outras pessoas, outras vivências e aí as outras vivências, eu observo o trabalho da Rádio de Janeiro, cada semana está trazendo vivências diferentes, pessoas diferentes, falando sobre temas diferentes e a ideia da Semana Espírita também é muito isso, trazer outros expositores e aí a Rádio Rio de Janeiro vem nos ajudar com vários palestrantes, vários expositores são da Rádio Rio de Janeiro e ela vem nos ajudar exatamente para trazer essa visão que a gente precisa agregar dentro dos nossos conhecimentos, então estou muito animado com essa Semana Espírita ali, Sheila, bastante animado mesmo. Fala para a gente quando é que começa. Vamos lá, ela começa no dia 7, dia 7 de outubro. Dia 7 de outubro. Ela começa no dia 7 e vai sempre às 20 horas, então sempre à noite, dia 7, 8, 9, 10, 11, que é sexta-feira, no sábado também às 20 horas e no domingo que é a única sessão que nós vamos fazer então às 10 horas da manhã, então dia 13 10 horas da manhã. Então tirando o domingo todos os dias às 20 horas em Teresópolis na Casa de Portugal, na Casa de Portugal para quem não conhece aqui é na Avenida Lúcio Meira que é o Retão, no final do Retão Avenida Lúcio Meira 850 no bairro da Várzea, então esse é o espaço que a gente convida a todos nossos amigos ouvintes a vir aqui em Teresópolis, fuja um pouco do calor, do Rio de Janeiro, está muito quente no Rio, está muito quente, aproveita para subir a serra, vai se refrescar, vai assistir uma palestra maravilhosa e tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante dos temas. E Mauro, nós vamos pedir, vamos chamar um breve intervalo e antes do intervalo a gente gostaria de fazer um convite para todos os amigos da Rádio Rio de Janeiro que nós estamos na sétima edição da Música Espírita Está no Ar em comemoração aos 53 anos da Rádio Rio de Janeiro. Gente, 53 anos a Rádio Sem Parar trabalhando 24 horas por dia de domingo a domingo, então vamos prestigiar nossa rádio dia 18 de outubro uma sexta-feira às 19 horas. Então para mais informações ali no nosso site rádio Rio de Janeiro ponto digital ali tem um ícone vocês vão clicar e vai ser direcionado por Simpla para poder comprar o ingresso. E agora na terça fala para a gente. Na terça nós vamos ter uma outra diretora do Sérgio que a Ângela vem aqui conosco hoje diretora financeira do Sérgio. É, um abração para a Ângela querida amiga. Grande amiga nossa. E vai falar sobre passe e água fluidificada curam. Então essa é uma questão também conversando um pouco com a ciência mostrar os avanços que a ciência inclusive tem nessa questão do passe na água fluidificada. Hoje já temos tantas experiências com água com música mesmo que vocês já estão falando da gente fazer essa comemoração na Rádio Rio de Janeiro também com música o efeito da música também. E a gente não pode esquecer Mauro do Chico dizem que o Chico ele fluidificava a água ele botava a mão assim no copo com água ela ficava opaca e ela emanava perfume de rosas. Olha o poder do Chico de magnetização ali do Chico sobre a água através do amor que ele tinha. É muito muito bem colocado. Com certeza isso é um trabalho muito forte nas casas espíritas que às vezes as pessoas ficam achando que ele é um trabalho secundário não é um trabalho secundário todo o nosso processo de cura normalmente passa pelo passe e água fluidificada então a pessoa vai na casa escuta a palestra porque essa é outra questão de curar a alma mas passa pela palestra e se fortifica com passe e água fluidificada então esse é o segundo tema nosso o segundo tema da terça-feira na quarta também conversar um pouco sobre o Henrique Miranda o Henrique vai nos ajudá-la também fazendo o tema cirurgias espirituais esse já é um tema mais complexo mas um tema muito importante porque elas são demonstrações inequívocas do trabalho da ciência e o trabalho da espiritualidade para nos auxiliar nessa questão da ciência então é fundamental e acho que vai despertar um grande interesse das pessoas às vezes as pessoas ouvem falar de cirurgias espirituais mas mesmo o tipo de cirurgia eles diferem muito de trabalhos que são feitos desde reuniões de materialização propriamente dita onde você tem um espírito materializado realizando cirurgia com um bisturi na mão abrindo as pessoas e onde você tem as cirurgias a distância que hoje é muito comum dentro do movimento onde você tem uma atuação no perispírito então todos os dois processam um processo de cirurgia espiritual e esse então é o outro tema que a gente vai fazer na quarta-feira dia 9 de outubro às 20 horas na quinta-feira mais uma vez a Rádio Rio de Janeiro colaborando conosco vem João Nogueira aqui falar sobre um tema bíblico como entender a frase a tua fé te curou essa é uma frase que Jesus utilizava em todas as curas e que vai descortinar pra gente esse aspecto religioso da cura como você mencionou no primeiro bloco também por que será que Jesus termina uma cura dizendo a tua fé te curou não foi Jesus que curou ou Jesus não tem o poder de te curar então como é que você interpreta essa frase que Jesus sempre falava da tua fé te curou então esse é um tema eu vou deixar já esse teasing pra todos nós pra gente se aprofundar tem cada passagem belíssima né a do cego de Betesda a filha de Jairo nossa tem cada passagem bíblica maravilhosa a mulher que sangrava né aquela da mulher que sangrava então é de chorar né porque ela pega na pontinha da tônica ali de Jesus tamanho da fé nem falam com ele nem nada ela só queria pegar na barra do tecido você vê o tamanho da fé né então esse tema daí rende esse tema rende uma semana inteira né de estudo né a mulher morroiça né ela que você mencionou é é uma das passagens que eu acho que mais me emociona é também a imagínia é plena de emoção é difícil você ler a imagínia e não se emocionar mas essa em particular né essa em particular a emorruiça naquela época né só para os nossos ouvintes assim né naquela época existia a questão da pureza da pureza então as mulheres que sangravam né nas próprias regras né você vê que ainda hoje o rabino não não cumprimenta né abraça a mulher não toca porque ela pode estar sangrando ela pode estar no momento de regra e isso é considerado uma impureza né impureza espiritual não é uma impureza física né é impureza espiritual impureza espiritual então esta mulher com hemorragia durante anos 12 anos durante 12 anos ela ficou 12 anos né você imagina não podia tocar ninguém durante 12 anos olha a solidão dela 12 anos sem poder ser tocada gente ela era proibida de estar no convívio social porque o fato dela estar no convívio se a pessoa esbarrasse nela essa pessoa se tornaria impura e ela tinha todo ritual de purificação então é fantástico como é que essa mulher então ela não podia nem se dirigir a Jesus porque ela não poderia ela não podia estar ali ela não podia nem estar ali ela não podia estar ali e aí ela está escondida num canto Jesus está passando ela vai lá e segura segura a roupa dele é na pontinha da barra é uma coisa fantástica ele é emocionante e ele diz né de mim saiu o poder quem me tocou quem me tocou aquela confusão eu sempre gosto desse tema essa passagem é muito boa os amigos ouvintes quem não conhece vale a pena dar uma olhadinha é aquele empurra empurra todo mundo empurrando Jesus e Jesus olha assim quem me tocou de mim saiu uma virtude de mim saiu um poder né então observa essa é a fé da Eborruíza esse é o tema né que o João Nogueira então vai nos abordar como entender essa frase a tua fé te curou já na quinta-feira na sexta-feira só pra complementar quem quiser olhar Mateus capítulo 9 versículos 20 e 22 dá uma olhadinha que vale a pena fala já citou a fonte ali pessoal já bem informado né na sexta-feira então no dia 11 também às 20 horas né nós vamos ter uma grande amiga até de Petrópolis também aqui da região serrana que é Enir Tatler e ela vai nos falar sobre cura do corpo e cura da alma então esse é um tema bastante interessante também né porque muitas pessoas buscam a casa espírita buscando a cura do corpo mas as nossas grandes chagas na verdade são da alma e não no corpo o corpo só vai refletir essas chagas que a gente tem no interior né então abordar essa dialética né dos dois pontos do que é a cura do corpo quando ela se dá e o maior exemplo disso é que Jesus não curou a todos né então assim um dos temas assim que eu também gosto muito da gente estudar é as curas que Jesus não fez e essa é uma coisa muito interessante pra gente que Jesus né como você falou né o poder magnético de Jesus é uma coisa fantástica né a gente é a gente é aprendiz Jesus é só o nosso modelo a gente ainda tem ali alguns bilhões de anos pela frente né então ele ele domina esse esses fluidos magnéticos né então pra ele as curas se tornam coisas dentro da ciência né a ciência da época de um espírito mais evoluído né mas apesar disso apesar de todo esse poder tem pessoas que ele não cura e passa por ela e não cura então as curas que Jesus não fez ela nos faz refletir nesse tema que a Inisata vai nos abordar quer dizer porque a cura do corpo só vai se dar quando houver essa cura da alma então se a alma não se curou o corpo mesmo que você atue como um paliativo em cima dele ele volta as doenças vão voltar porque no fundo a cura ainda não se deu que é a cura da alma então vamos ver como é que ele vai trazer esse tema e além dele falar tua fé de coroa ainda complementava né vá e não peques mais essa é a questão essa é a questão né que é o nosso dilema né Mauro nosso dilema esse que é difícil a gente tá aqui dois mil anos depois ainda tentou fazer o que ele falou eu às vezes fico imaginando os queridos amigos ouvintes eu fico imaginando a gente Jesus a gente há dois mil anos Jesus aparecer na nossa frente e perguntar assim o que que você quer e aí você diz assim mestre eu quero ser curado das minhas mazelas das minhas doenças eu tô doente eu quero ser curado eu sei exatamente o que eu quero pedir e aí Jesus vai e te cura e diz assim pra você agora tua fé te curou então primeira questão assim não tenha fé não se curou então primeira questão Jesus retorna pra você o problema ó você tem fé realmente você acredita nisso realmente que você tá pedindo então essa primeira pergunta do Cristo a outra questão que o Cristo coloca vá e não peques mais pra que não te aconteça coisa pior então ele volta agora imagina eu Mauro olhando Cristo Cristo dizendo pra mim Mauro agora vá mas ó não peques mais não porque senão vai te acontecer uma coisa pior aí eu já imagino assim já arrependidíssimo de ter pedido alguma coisa pra Jesus não quero não pelo amor de Deus obrigado eu também como eu tô no cura não porque a chance de voltar com a coisa pior é muito grande mas esse é o tema da Elisa então a cura do corpo e a cura da alma e aí no sábado mais uma vez com esse auxílio da Rádio Janeiro nós vamos ter o Moisés Santos falando sobre espiritismo e homeopatia homeopatia então essa é uma das coisas eu tô até distante de baile aqui dele do Moisés e hoje até tava preparando ali olhando já o tema né e é um tema bastante interessante né não a homeopatia em si mas aonde a homeopatia atua e aonde a pessoa na casa espírita o que que ela tem de atuação e como é que essas duas coisas estão tão próximas né desde Rânima né desde as mensagens de Rânima no próprio evangelho segundo expedito como é que essas coisas se aproximam tanto e transformam todos os médios receitistas né eu tava vendo hoje né sempre me lembro de Inácio Bittencourt né sempre que a gente começa a falar de médio receitista sempre me lembro de Inácio né e aí Inácio Bittencourt né eu fico pensando naqueles espíritos presos quantas vezes foi preso por exercício ilegal naquela época onde essas coisas não eram difundidas por isso que eu acho que hoje era exercício ilegal da medicina isso mesmo exercício ilegal da medicina preso preso assim é aí tinha um processo ninguém provava nada aí ele saia novamente e continuava como se nada tivesse acontecido então também era diferente que era médico então ele prescrevia homeopatia direto né mas é diferente ele já era um médico ele não tinha essa pressão é não tinha essa pressão tem cura e de tantos né que tiveram essa pressão então sabe eu gosto aí sobre a vida dele sempre um exemplo aí pra todos nós ali mas é isso é como é que a gente junta essas coisas quais são os elos que nos aproximam desse processo homeopático então tem é interessante é interessante porque olha conheço muita gente que não acredita na homeopatia muita gente não é pouca não e que acha que tudo ali é placebo então estudar fazer o uso da homeopatia entender dentro do campo da ciência como que ela age no organismo e como que ela promove a cura é sensacional hein gente olha eu fiz o convite essa semana de Teresópolis é imperdível hein convide as famílias leve seus filhos só tem tema quente aqui só tem tema quente só tem tema quente aqui de bate-papo esse da homeopatia né Sheila eu tenho oportunidade de trabalhar com algumas empresas profissionalmente ajudando no planejamento delas né e uma das empresas que eu tenho essa oportunidade é uma empresa de homeopatia animal e eu acho muito interessante eu gosto muito da empresa né e porque que eu acho interessante porque ele ele coloca no chão toda a tese do placebo de ser alguma coisa psicológica porque todo a teoria de que isso é um problema porque você só tem energia mas se eu não acreditar em energia só tem placebo só tem placebo e eu fiquei curado eu fiquei curado por causa do poder da minha mente isso o difícil é entender a cura no poder da mente do boi isso é que é difícil porque é o boi é o boi que ficou curado é a vaca ótimo mas tite e tomou um remédio né através da ração remédio homeopático não dá pra dizer que ele tava um resto psicológico o boi psicológico ninguém foi lá a cabeça do boi e mais ainda tem até pra peixe excelente estudo como é que é o nome da pessoa oi como é que é o nome da biopatia animal né tô falando de algumas empresas que tem hoje esse aspecto de ela fornece na verdade medicamentos pra pecuária fornece medicamentos eu pensei que ia falar no nome da pessoa que fez esse estudo tá entendi são empresas não mas tem ali bastante temas sobre isso só pra não citar o nome da empresa mas tem bastante tem se você pegar ali no youtube você vai ver diversas empresas hoje se dedicando e eu gosto do tema exatamente por conta disso porque ele derruba o problema do placebo é do placebo então você acredita como é que o boi fica curado né e mais esses testes nessas empresas também é uma coisa muito interessante porque ele trabalha com dois grupos então ele pega uma parte do gado com fina e dá a homeopatia pra ele pega uma outra parte do gado com fina e não dá a homeopatia pra ele e esse produto conforme ele é testado ele é comprovado a eficácia e aí você começa a vender no mercado então observa negócio comércio venda crescimento da empresa não tem não tem espiritismo nisso não tem preconceito nisso não tem preconceito nenhum o que tem é um produto que é eficaz e que você cura sem usar antibiótico e cura com a energia cura com o semelhante cura semelhante cura com a energia já não tendo nenhum princípio ativo os traços do princípio ativo e você cura o boi a vaca e aí assim é difícil não acreditar você sabe que eu nunca fiz programa sobre biopatia é um tema interessante um tema inédito aqui para educar para crescer eu nunca fiz vou convidar algum médico que trabalha com biopatia tinha Humberto Portugal né o nosso querido é o nosso querido saudoso pois ele me ocorreu olha que perdi uma oportunidade mas certamente deve ter ouvintes aí que estão assistindo a isso que conhecem e vão recomendar o próprio programa é a família dele tem o grupo dele vão entrar em contato é é o pessoal dele é o próximo bom o tema seguinte então né esse foi o espiritismo homeopatia e no domingo com o Mauro Medeiros nós vamos então fechar a semana que é porque Jesus disse podeis fazer tudo o que faço e muito mais essa frase então o último tema é entender onde somos estamos nós com esse processo todo de cura das cirurgias espirituais do processo de paz e água fluidificada onde é que nós estamos e onde é que Jesus está e porque Jesus acha que nós temos esse poder de fazer essas transformações que Jesus faz e muito mais então para encerrar a mesma semana trazendo de volta para um conceito bastante religioso de todas essas curas que a gente viu Jesus fazer e que nós somos aprendizes dela então a gente guardado as devidas proporções a gente já tem feito muitas coisas assim fantásticas e tudo era essa era abordar o que a ciência já avançou o que o espiritismo nos auxilia dentro desse processo ali da ciência e como é que a gente mostra para as pessoas como a gente estava brincando hoje dos ruminantes como é que a gente mostra para as pessoas provas inequívocas de que as coisas são eficazes e que a gente precisa pensar nisso refletir um pouco mais nisso e se aprofundar sem os preconceitos quebrar esses preconceitos e a gente trabalhar um pouco mais dentro do estudo do que que tem observar um pouco mais é um movimento de observação também muito grande conversar mais com as pessoas você falou hoje da experiência de quase morte esse é um manancial de informação fantástico de dobramento que as pessoas tem inclusive com depoimentos de médicos cirurgiões que estavam no programa de estudo aí passa para um AVC tem uma experiência de quase morte eu esqueci o nome desse médico quem pesquisar na internet vai encontrar e aí ele passa com ele a experiência de quase morte e ele não acreditava muito ele achava aquele negócio meio esquisito acreditava muito e ele passa pela experiência mudou a forma dele de estudar totalmente então é fundamental a gente estudar e outra coisa você estava falando sobre passe e água fluidificada como que o estudo a gente muda a nossa forma da gente se comportar e da gente olhar as coisas porque por exemplo na época eu estava fazendo quimioterapia o que eu fazia eu olhava aquele remédio e eu rezava e eu tentava meditar no remédio então eu imaginava uma luz muito grande vindo do alto iluminando o remédio sabe como se eu estivesse ali fluidificando o remédio pedindo para a espiritualidade no caso fluidificar aquele remédio aqueles médicos espirituais que a gente sabe que todos os hospitais tem enfermeiros médicos da espiritualidade e eu pedia para eles fluidificarem a quimioterapia sabe e então eu ficava num processo muito grande no início só de oração pegava naquela época era aquele negócio de negócio de que a gente botava um CD de música num aparelhinho assim ou ele estava com a cassete é discrimen discrimen da época do discrimen não tinha celular discrimen ou então eu tinha cassete com música espírita ficava em oração e ouvindo música espírita e fazendo e pedindo rogando a Deus que fluidificasse o remédio da quimioterapia então a gente sabendo dessas coisas trazendo para a nossa vida a prática quanto que a gente realmente porque aí alimenta a fé através da razão você vê que tudo aquilo faz sentido e mais assim tem coisas trazendo para a nossa vida o dia a dia como você está comentando Sheila a alimentação mesmo a comida a alimentação a gente come você comendo a Ivone Pereira conta a cozinheira então ela espargindo esse amor na comida que ela está fazendo e o efeito benéfico é uma fluidificação a pessoa vai entregar uma comida que na verdade é uma comida fluidificada é uma comida que vai fazer bem para as pessoas Chico Xavier conta sobre essa questão das bananas tem um caso muito bonito naquela questão das bananas espíritos pegando a banana espiritual comendo a banana e deixando a banana e o pessoal pergunta então para Chico e aí o que vai acontecer com a banana quem comer a banana o que vai acontecer com quem comer a banana depois dos espíritos obsessores terem lá comido a parte espiritual entre aspas da banana a energética da banana e Chico fala uma coisa muito interessante ele fala assim bem faz os nossos irmãos evangélicos que oram antes de comer então assim Chico Xavier falando assim bem faz os nossos irmãos evangélicos que oram que a hora que você ora para a comida você já está impregnando aquela comida se ela tiver algum problema dentro desse problema energético você já está fazendo um trabalho de profilaxia grande daquilo que você vai ingerir então essa aqui é a ideia assim sempre trazer mais informação para a gente se protegendo fluidificando mais as nossas coisas verdade se a pessoa tiver doente na hora de tomar um remédio fazer uma oração na hora que toma um remédio não é? nossa a gente começa a colocar isso empregar esses conceitos em cada detalhe da nossa vida né? e é por isso a importância desses estudos né? que é para a gente colocar em prática e fica o convite então isso fica o convite cheira encontro vocês lá em Terezópolis aqui em Terezópolis já estou falando aqui de Terezópolis encontro vocês aqui em Terezópolis nessa semana de 7 a 13 de outubro sendo que de segunda a sábado às 20 horas e no domingo então às 10 horas o evento então ele vai se dar na Casa de Portugal Canal do Silmeira 850 no bairro da Várzea e será um prazer recebê-los aqui em Terezópolis essa cidade tão bonita tão gostosa é só chegar ou precisa de inscrição? muito bem colocado é só chegar não precisa nada é grátis e a gente tem pedido já ia esquecendo a gente tem pedido para as pessoas levarem um quilo de alimento não perecível então a gente vai aproveitar o ingresso é um quilo de alimento não perecível ah eu não tive tempo então vá sem um quilo de alimento não perecível mas se puder leva que nós vamos aproveitar também para fazer as doações a quem precisa mais do que nós Mauro muito obrigada espero que seja um sucesso olha como é que a gente aprende com o Mauro um programa para falar de um evento e a gente sempre traz reflexões importantes para a vida não é gente então é muito uma ganda de agradeço não é e a gente reforça o convite gente vamos participar da sétima edição da música espírita está no ar em comemoração aniversário da Rádio Rio de Janeiro 53 anos da Rádio estão ali no nosso site rádio rio de janeiro ponto digital Mauro obrigada fica com Deus eu que agradeço um beijo a você e todos os ouvintes amigos ouvintes obrigada sempre pela companhia de todos vocês que vocês tenham uma boa semana paz e bem a todos e até semana que vem tchau tchau